E essa vai ao meu compadre Tandilo Almeida Simbora, baixo velho, bora comer água Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Toda se há insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Essa porra toda de mim se pode esperar Tudo menos isso que cê tá pensando agora e eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer, a aurora É como um beijo pro moço de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ser como o melhor medo a rotina melhor de cá Eu vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naquele dia de chuva Fiquei a lama, atrapalhava, eu só assisti brilhar A vida me adotava mais do que vi era escura Mas me provoca loucura, só mais um adadivar Seu banco de trás vira rio Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Mudar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível imprevisível Desculpe minha lombra Mudar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível imprevisível A vida até pode ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois não vem doze amarelo Vem pra seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lombra de insano, fim de semana Carreta tribulada, prima muda de cena Um certo de perder no jogo quando uma mão já se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Mudar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível imprevisível Desculpe minha lombra Mudar-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível imprevisível Porrozão Top Mil Aô, mudão Essa tá machucada, menino Aô, acaba não, mudão Pode dançar Esse é Porrozão Top Mil O meu mais novo CD Simbora Você me iludiu, seduziu e depois caiu fora Me disse que era o amor da sua vida que você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu feito idiota, acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei na contramão Todas as cartas eu joguei Me iludiu, me feriu Nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo E paixão quase morri Vai se arrepender Quando perceber que entrou em rua fria O cara que tu vamos dar de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar Dos momentos felizes que vivemos E meia noite vai ligar sempre E não aguenta mais poder estar sofrendo Aô! Fliricionado! Faça o abraço meu amigo Alando Sacks Segura macho velho Você me iludiu, seduziu e depois caiu fora Me disse que era o amor da sua vida que você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu feito idiota acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei Me iludiu, me feriu, nesse jogo eu perdi E agora estou soprendo, e paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que entrou em rua fria O cara que doamos é de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos E meia noite vai ligar dizendo E não aguenta mais pois está sofrendo Vai se arrepender, quando perceber que entrou em rua fria O cara que doamos é de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos E meia noite vai ligar dizendo E não aguenta mais pois está sofrendo Aô, peito velho Essa pra beber, cara Aguenta Porrozão Top mil A pegada Aô, mina já Ó, tá pra descer, menino Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei uma vez Eu tentei outra vez Parei Eu parei de tentar E deixei de te amar outra vez E agora eu não posso Ficar do teu lado, mas não E agora eu não posso Eu já lhe entreguei Qualquer O que? Meu coração E pra canta essa comigo Convido meu parceiro Valter Moraes O fera de mina Chega pra cá, meu brother Valeu, forró, top mil É nós, meu brother Junto e misturado Valter Moraes Bora Beleza Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei uma vez Eu tentei outra vez E parei Eu parei de tentar E deixei de te amar de uma vez E agora eu não posso Ficar do seu lado, mas não E agora eu não posso Ficar do teu lado, mas não E agora eu não posso Eu já entrei Quei pra outra Alguém Meu coração Valeu, forró, top mil E deixa eu descer, meu brother Sempre Junto e misturado Valter Moraes Vamos juntos Alô, trechonado Bora meu patrão Valter Moraes Essa ficou linda demais Meu coração Porrazão Top mil Aô, chão mineiro Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E tinha uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Eu de você Conheço alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso e não Mas eu troquei Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais Com peça Agora a top começa Agora a top começa Quero deixar aqui um forte abraço A toda minha galerinha De São Romão Conheço alguém Conheço alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso e não Mas eu troquei Coração Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais Com peça Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Técimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais Com peça Agora top começa Forrozão Top mil Apega Forizinho Ah, ah É forrozão Top mil pra cima Meu irmão Ó nós aqui mais uma vez Chiquinho CB Com potência de Chiqui Chiqui Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar Dançar porra beijando Hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela A noite toda assim Ela aguda em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela aguda em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela A noite toda assim Ela aguda em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela aguda em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Porra são top E é por isso que eu falo Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber E essa vai A minha linda Micaela Silva Um abraço Com suspiro Eu espero encontrar A pesada tentação E no caminho Faz confundir o coração Com suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passar Ao seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido E te amo Então far Amor que mata Com suspiro Com suspiro Eu espero encontrar A pesada tentação E no caminho Faz confundir o coração Com suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passar Ao seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Esse amor que não se engana E desafia o destino E amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana E desafia o destino Amor que vive Amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Mas é puta E deixa aqui um forte abraço A família Queiroz Agora Silvia Segura Jenison Um abraço pra Juventus Segura GG Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela E eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A moça paga um pau Eu viajo nela E eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Forte abraço meu amigo De mar Simbora macho velho Bora comer água Bora, bora Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela E eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A moça paga o pau Eu viajo nela E eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Valeu Porrozão Top Bora, doisão Essa é Mais uma Doída Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fio Que agora Tanto fio O nosso amor Caleixou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem paz Se eu e você Tá fácil de entender Você me deu Aulas de como Aprender Te esquecer Foi mais Não é mais Minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Um da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei Você Foi mais Não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Um da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei Você É assim Mais ou menos Ah, ah, ah Agora Moisés Costa Aquele abraço Vai tudo bem Puxa, juniu O nosso amor Caleixou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem Mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu Aulas de como Aprender Te esquecer Foi mais Não é mais Minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Um da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Um da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já Superei Você É assim Mais ou menos Porrazão Top mil Forte abraço A minha filha Monique Segura o ala Sim Te amo Filho É a quinta vez Que você me liga Assim do nada Que dorme em cama Sem parar A quinta vez Que a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço Outra pessoa E tô beijando Em outra boca Depois que conheci Você Então diz Por que Tá me ligando Com essa voz De raiva Se entre nós Não existe mais Marra Foi esse fim Que você escolheu Para de dizer Que te traí Meu coração Não te pertence Mais Solteiro Não trai Solteiro Não trai Para de dizer Que te traí Meu coração Não te pertence Mais Solteiro Não trai Solteiro Não trai A onda E essa é pra mexer No fundo do peito Então diz Por que Tá me ligando Com essa voz De raiva Se entre nós Não existe mais Marra Foi esse fim Que você escolheu Para de dizer Que te traí Meu coração Não te pertence Mais Solteiro Não trai Solteiro Não trai Para de dizer Que te traí Meu coração Não te pertence Mais Solteiro Não trai Solteiro Não trai Para de dizer Que te traí Meu coração Não te pertence Mais Solteiro Não trai Solteiro Não trai Para de dizer Que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que te trai Não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Porrozão, top mil A pegada original Quero deixar aqui um forte abraço O meu amigo Jailton Segura baixo velho A outra Numa tarde de domingo me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa e começaram a me falar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa e começaram a me falar Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçomia pegou rosura e vai quebrar meu galho Numa tarde de domingo me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar, peguei o meu jipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa e começaram a me falar Quando eu cheguei lá, pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa e começaram a me falar Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Ó meu amigo, vê se deixa de revolta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçomia anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçomia pegou rosura e vai quebrar meu gás Que vai ter certeza que ela vai estar de volta E away todo Só que vai ser de volta Nãoete o CUHS Nãoete o 42 Nãoete o sorriso Elike o bola E annoyed Nãoete o sua E ir